Gente, nós estamos aqui com o Mar da Galiléia ao fundo, não muito distante de nós, à direita, nós vamos encontrar a cidade de Cafarnaum, onde Jesus morava. Esse local é muito próximo do chamado local Monte das Bem-aventuranças e essa é uma das localizações onde se acredita que Jesus possa ter feito o seu Sermão do Monte. Na verdade, a referência mais antiga de reconhecimento estava aqui, com uma igreja da época do período bizantino. Nós estamos em locais muito próximos. Agora, independente de acertar com precisão o local, é lembrar que o cenário era esse, o ambiente era esse e aqui, mais importante do que o local, eu tenho enfatizado e repito, é a mensagem que recebemos do Senhor. Algo interessante para a gente observar é que a palavra de Deus diz em Mateus 4, 25. É o último versículo do capítulo 4 de Mateus que antecede o início do Sermão do Monte. Diz assim, e da Galiléia é a região onde nós estamos. Decápolis, do outro lado do Mar da Galiléia. Esse é um grande lago de água doce. Do outro lado nós temos Decápolis. Era um conjunto de dez importantes cidades romanas que estava do lado de lá e já era uma região diferente da Galiléia. A Bíblia diz da Galiléia, Decápolis, Jerusalém. A Bíblia diz Judeia, era ainda uma outra região para baixo de Jerusalém e da além do Jordão, o território que hoje é a Jordânia. A Bíblia diz numerosas multidões o seguiam. As cidades não eram assim tão grandes ou tão habitadas com a população que nós temos hoje, mas era desses vários lugares que convergiam literalmente milhares de pessoas. O versículo 1 do capítulo 5 diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. Uma pergunta é, por que Jesus precisou subir ao monte? Uma das respostas óbvias é, não havia espaço suficiente nessas pequenas cidades na costa do Mar da Galiléia para acomodar tanta gente. Eles precisavam de espaço, não tinham nenhuma grande arena para comportar essas multidões e aqui nós tínhamos nessa região campo aberto. Isso permitia que multidões fossem acomodadas. Um outro fator interessante é que normalmente nessa colina e na encosta para o mar havia um outro elemento que também ajudava bastante, que era a questão acústica. Imagine que Jesus multiplicou pães para cinco mil homens fora mulheres e crianças. Eram multidões. Como falar para uma multidão como essa sem o sistema de microfone, de amplificador de voz que nós temos hoje? Então eles precisavam explorar também essa questão e esse elemento acústico. E é nesse cenário. Normalmente pensamos em Israel só com o cenário do deserto. Mas aqui, nessa região da Galiléia, a volta do mar, que é um grande lago de água doce, nós temos muitas árvores, muita vegetação, muito verde por aqui e foi nesse local que o Senhor Jesus ensinou as multidões. O Monte das Bem-aventuranças, ele tem vista para a planície de Genezaré, numa extensão de mais ou menos seis quilômetros de comprimento. Esse lugar era famoso desde os tempos de Jesus, chamado por Flávio José, o historiador de O Coroamento da Natureza. O verde aqui dessa região é impressionante. Uma das características desse lugar, onde Jesus teria dado o Sermão do Monte, é que ele era desabitado. Alguns acreditam que isso se dava pela dificuldade de cultivar o terreno, onde existia um extrato rochoso e pouca profundidade, apesar de ter essa disponibilidade de irrigação muito próximo. Por outro lado, outros acreditam que graças aos mananciais de água, além do lago próximo, a erva cobria o chão e que havia a sombra de muitas palmeiras. Isso, além do fato de ter espaço para muita gente da acústica, pode ter sido um dos fatores que levou Jesus a escolher esse local para dar o Sermão do Monte, além de ser muito próximo da sua base, onde ele estava instalado. Música Em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo 20, nós lemos a seguinte declaração de Jesus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ir ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós temos aqui uma declaração extraordinária do Senhor Jesus a respeito do cumprimento da lei, que é o assunto que eu quero abordar. Jesus claramente diz, eu não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. Precisamos entender o que é esse cumprimento. Até porque ele também diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio, nenhum ir ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele fala de coisas que se cumprirão. Ele não fala apenas do que ele pessoalmente vai cumprir, como se o cumprimento da lei fosse apenas obedecer a mandamentos. Ele fala de se cumprir no aspecto daquilo que é profético, daquilo que é simbólico. Então nós precisamos entender a declaração do Senhor Jesus. Eu já ouvi muitas vezes a declaração de Paulo aos Romanos que diz que o fim da lei é Cristo. E já ouvi pessoas que têm levado isso a extremos. Quase como quem diz que agora em Jesus não tem lei nenhuma. Embora o Novo Testamento fale da lei de Cristo, embora o Novo Testamento apresente declarações claras do Senhor Jesus sobre nos dar um novo mandamento a pessoas que acabam não entendendo essas verdades. Então, vamos entender primeiro a declaração. Vim cumprir e não revogar. Em primeiro lugar, temos que entender que Jesus está propondo atualizações. Eu gosto de usar essa palavra da lei de Moisés. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo, é lógico que Jesus está dizendo eu vim acrescentar algo mais, eu vim elevar isso a um novo nível, a um novo padrão. Ele não está dizendo que não haveria mais mandamentos. Ele está, inclusive, trazendo um novo mandamento. Quando Jesus diz eu não vim revogar, ele está dizendo o seguinte eu não vim simplesmente cancelar isso tudo. Eu vim dar um novo sentido. Eu vim levar a um nível ainda mais profundo. E quando Jesus fala de cumprir, nós também precisamos ter a perspectiva clara do que ele está trazendo. É óbvio que ele veio trazer um tempo novo. Em João, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Muitas vezes a gente só fala que Jesus veio substituir a lei de Moisés pela manifestação da sua graça. A Bíblia diz que Jesus trouxe a graça e a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Jesus diz em João 17, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus veio trazer uma expressão mais clara, mais profunda da palavra de Deus. Ele não veio simplesmente dizer, gente, não tem mais nada a ser obedecido, não tem mais nada a ser cumprido. Ele está dizendo, diferente apenas do que aquilo que se fazia na velha aliança, há algo mais. Aliás, o Senhor Jesus diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas, a dos fariseus, pense em pessoas que tentavam de fato praticar nos mínimos detalhes o que a lei dizia. Eles se orgulhavam de dar o dízimo até da horta de casa. Eles procuravam obedecer a lei nos seus mínimos detalhes. Jesus está dizendo, a justiça de vocês tem que exceder a deles. Se ele estivesse apenas dizendo que os fariseus não tinham justiça nenhuma, até porque ninguém tem justiça própria, então bastava ele dizer, olha, eles não têm justiça nenhuma e vocês precisam ter. Mas Jesus diz, a justiça de vocês tem que exceder, tem que ir além da deles. Nós precisamos entender a declaração do Senhor Jesus. Ele não veio simplesmente dizer, olha, não há nenhum mandamento a ser praticado, não há nada com o qual você se preocupe. Em primeiro lugar, ele deixa claro que não veio revogar, mas cumprir. Cumprir significa o simbolismo profético, as figuras. Por exemplo, em João 3,14, Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado. O que ele está dizendo? Que ao levantar aquela serpente de bronze, por instrução de Deus, Moisés, de uma forma simbólica, estava anunciando o evangelho. E Hebreus, capítulo 10, verso 1, diz que a lei não tem a imagem exata das coisas. Ou seja, quando Deus mandou Moisés levantar aquela serpente de bronze, ele não estava preocupado só com aquilo, ele não queria refletir só aquilo. A Bíblia diz que a lei tinha a sombra dos bens vindouros. Imagine que você coloque a mão sobre uma mesa na sua casa, debaixo de uma lâmpada, você vai ver projetada naquela mesa a silhueta exata da sua mão na sombra. Embora a sombra nos dê uma ideia do que está se interpondo entre a luz e a mesa, quando você olha para a sombra, você vê a mesma disposição da mão, os dedos no mesmo lugar, mas você não pode ter percepção de textura da pele, você não tem o formato 3D, mas consegue ter uma noção do que é que está projetando aquilo. O Velho Testamento nos dava a revelação de quem olha abaixo da mão e só vê a sombra. O Novo Testamento elevou a nossa perspectiva e hoje nós vemos a mão que projetava a sombra. E a gente consegue entender a sombra projetada através da visão e compreensão que temos na mão. No Velho Testamento havia muitas figuras que apontavam para Cristo. Em João, no capítulo 5, no versículo 39, ele diz examinais as escrituras e são elas que testificam a respeito de mim. Todas as escrituras do Velho Testamento convergem no Senhor Jesus na forma de figuras. Agora, também precisamos entender que quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, ela não está dizendo, e é por isso que Jesus diz, eu não vim revogar, não está dizendo, acabou, não existe mais lei. Está dizendo que todos esses tipos, essas figuras que projetavam uma mensagem, têm o seu antítipo, o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus. Aqueles que dizem que não há nenhum tipo de lei agora na Nova Aliança estão profundamente equivocados. Nós precisamos entender que os anúncios simbólicos e proféticos da lei vão se cumprir plenamente. Alguns já se cumpriram naquilo que Jesus veio fazer na primeira vinda, outros se cumprirão por ocasião da sua segunda vinda. Mas ele diz, até que céus e terra passem, nada da minha palavra vai passar. Tudo terá o seu pleno cumprimento. Jesus está dizendo, eu vim aqui para cumprir. Ele não está falando apenas da sua obediência à lei. É óbvio que ele não iria desrespeitar a lei. Ele está falando de cumprir no sentido profético. Mas nós precisamos entender que também ainda há mandamentos. O livro de Hebreus nos diz que quando a mudança de sacerdócio, e ele está falando isso dizendo que o sacerdócio levítico do Velho Testamento passou e que uma nova ordem sacerdotal em Cristo foi estabelecida, a ponto de ele dizer que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz que quando há mudança de sacerdócio, forçosamente há mudança de lei. Isso está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Então, a Bíblia diz que houve mudança de lei. Não houve simplesmente a remoção da lei para estarmos sem lei nenhuma. Aliás, o Senhor Jesus diz em Mateus 28, lá nos reciclos 19 e 20, na Grande Comissão, ele diz, ide, façam discípulos das nações, batizem eles e ensinem-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, Jesus veio estabelecer mandamentos que deveriam ser obedecidos e praticados não só pelos judeus que estavam debaixo da lei e que o ouviam, mas para os gentios que seriam evangelizados. Aliás, Jesus diz, esse evangelho será pregado no mundo todo e o fim não acontecerá sem que primeiro o evangelho seja pregado. Ele estava dizendo que era o mesmo evangelho. Nós olhamos e reconhecemos que o evangelho que Jesus pregou é o mesmo evangelho que os apóstolos continuaram. Hebreus 2, 3, nos fala da salvação, que inicialmente foi anunciada por nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Então, ainda a lei, ainda a mensagem. Mateus 24, 14, Mateus 26, 13, são os textos que nos mostram que é o mesmo evangelho que vai ser pregado até o fim. Para esses que alegam que não há mais lei na nova aliança, eu digo, Jesus diz, um novo mandamento vos dou. O que houve foi mudança de lei e não a remoção da lei. Agora, o Senhor também falou a respeito da observância ou da violação desses mandamentos, produzindo recompensas. Quando Ele diz, se alguém violar um desses mandamentos e assim os ensinar aos homens, Ele não está falando só de uma violação de quem não cumpre. Ele está falando de gente que muda a aplicação. A responsabilidade do ensino é enorme. A responsabilidade de quem ensina é gigantesca. Muitas vezes, o meu coração se entristece de ver gente falando muita bobagem, de ver pessoas que às vezes são neófitos, novos convertidos, ainda não foram sequer discipulados o suficiente, mas acreditam que, porque têm uma certa popularidade até, usando as ferramentas de internet e rede social, eles já podem sair doutrinando todo mundo. Isso é algo muito sério. Tiago escreve e diz, Nós, mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo. Toda pessoa que ensina está debaixo de uma responsabilidade e será julgada de acordo com aquilo que ensina. Nesse texto de Mateus 5, 19, quando Jesus fala de alguém violar um dos mandamentos, Ele diz, ainda que dos menores, e ensinar aos homens. Ele não está falando apenas da violação de não obedecer, Ele está falando da mudança de sentido e levar as pessoas a acreditarem na palavra de Deus de uma forma equivocada. Jesus diz, Ele será considerado o menor no reino dos céus. Ou seja, não está falando de alguém que viola mandamento, não praticando a ponto de ficar fora do reino pela sua desobediência. Está falando de gente que se conserva no reino, mas que será julgada por conta disso. Então, da mesma forma como nós vemos Ele falar isso, Ele também diz o seguinte, Todo aquele que os observar e ensinar, além de guardar, além de ser exemplo, ter um ensino maduro, esse será considerado grande no reino dos céus. Precisamos, portanto, reconhecer que não apenas há mandamentos claros que nós temos que obedecer, mas entender que essa prática não só nos abençoa, mas faz de nós pessoas que têm a maturidade de poder ser instrutores de outros. Eu não acredito que só aqueles que têm um chamado de ensino podem ensinar a níveis diferentes e medidas de ensino diferentes. Embora a Bíblia diz que Deus estabeleceu uns como mestres, não foram todos, por outro lado, o livro de Hebreus diz, em razão do tempo decorrido, cada um de vocês já deveriam ser mestres. Há um nível de ensino, de influência pessoal, de discipulado, de cuidado, que todos nós, não só podemos, mas que cada um de nós deve praticar. Agora, há um nível de chamado distinto para o qual Deus também dá uma graça e um comissionamento e aqueles que não têm não deveriam transitar nessa área. Mas vamos finalizar agora falando da justiça. O Senhor Jesus diz, Observando o que Jesus falou, a declaração sobre a justiça dos fariseus tem a ver com observar a lei. O contexto do que nós estamos falando é observar a lei. Então, Cristo não está validando a justiça própria, como falei antes. A palavra de Deus nos mostra um fariseu que entra no templo, está registrado lá em Lucas 18, de 9 a 14, ele começa a se orgulhar porque ele pratica, ele obedece a lei. Jesus diz que ele não desceu justificado. Quem foi justificado foi o outro, publicando o pecador que clamava misericórdia, porque justificação não vem do nosso comportamento, vem de arrependimento e de apropriação pela fé do que o Senhor oferece. Agora, o conceito que Jesus está apresentando é de observar a palavra de Deus. Precisamos entender a distinção entre a velha e a nova aliança. Hebreus, capítulo 8, versículo 6, diz que nós temos uma nova aliança baseada em melhores promessas. Não só diz que essa aliança é superior, eu gosto da tradução que diz uma superior aliança, baseada em melhores promessas e que tem como fiador o próprio Jesus. Agora, eu acho interessante a gente falar de uma nova e superior aliança, baseada em melhores promessas, tendo Jesus como fiador, mas que apresenta diante de nós algo menor ou inferior do padrão de obediência que a velha aliança apresentava. A mudança entre velha e nova aliança não é a ausência de mandamentos. Na velha aliança, Deus provou, através dos mandamentos dados, que o homem não tinha condições de si mesmo de vivê-los e praticá-los. Na nova aliança, nós recebemos uma graça que não apenas nos tira do pecado por ocasião da salvação, mas nos empodera para viver longe e distante do pecado, viver a santificação, poder obedecer a palavra de Deus, poder andar naquilo que Deus tem. Eu diria que uma boa distinção entre a velha e a nova aliança é nas duas nos foram dados os mandamentos, nas duas a palavra de Deus tem que ser obedecida, nas duas haveria consequência para quem não obedecesse. Depois dessas similaridades, qual é a distinção? A distinção é que na antiga aliança nós não tínhamos condições de obedecer. Na nova aliança, nós temos condições de obedecer. Então, vamos focar no cumprimento da lei. O próprio Tiago diz que não adianta sermos ouvintes, mas temos que ser praticantes da palavra. Há uma palavra que nos é ensinada que tem que ser praticada, que tem que ser vivida. Ser cristão é não apenas ouvir o que Jesus fala, é reproduzir isso na prática. O Senhor falou a respeito daquele que ouve a sua palavra e as pratica e do que ouve e não pratica. O que ouve e não pratica tem prazo de validade na sua fé. Sua casa desmoronará. Ele não tem estruturas para quando vier qualquer tipo de oposição na figura da tempestade. Aquele que pratica, ele cavou uma profunda vala, ele colocou alicerce sobre a rocha. A minha e a sua vida tem que ser alicerçada na palavra de Deus, no ensino de Cristo, no comprometimento com a palavra. Nós temos que andar por ela. Esse posicionamento de cumprimento da lei, da nova lei, a lei de Cristo, irá nos conduzir ao padrão de justiça estabelecido por Deus. Há uma justiça que nos foi imputada em Cristo e nós precisamos permanecer nela, porque ela pode ser comprometida com o pecado. Mas quando confessamos nossos pecados, ele não só nos perdoa, ele purifica da injustiça, da não-justiça, e nos devolve esse trilho, o trilho da obediência, na qual eu e você temos que andar. Nos próximos minutos, eu convido você a participar de uma conversa prática com a minha família de aplicação dessas verdades. Nós falamos a respeito de obediência. E algo que acredito que cabe muito bem quando falamos dessa aplicação é comparar a obediência com as obras. Em Efésios 2, 8 e 9, a Bíblia diz, Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas quando chega o versículo seguinte, versículo 10 de Efésios 2, a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Então, é justo dizer que, embora a gente não seja salvo pelas obras, nós fomos salvos para as obras. E acredito que com a obediência nós podemos dizer exatamente a mesma coisa. Nós não somos salvos pela nossa obediência, porque não é mérito próprio, é a graça de Deus, através de uma atitude de arrependimento, que é reconhecer minha limitação, uma atitude de fé, de me apropriar do que Jesus fez. Então, não pode ser que a minha obediência me salve. Mas, assim como as obras, embora eu não sou salvo pela obediência, eu fui salvo para a obediência. E um texto que eu acho que define isso muito bem é Romanos, capítulo 16, versos 25 e 26, que diz assim, A mesma fé que me leva a me apropriar do que Jesus fez, é a fé que me leva a obedecer. Não tem como eu me apropriar de um perdão que Jesus oferece para o pecado. E a definição bíblica de pecado é a quebra da lei, para que agora, eu podendo ter uma nova condição diante de Deus, não obedeça a mesma lei, justamente repetir a quebra do mandamento que Deus deu, que é a condição de pecado que levou Jesus a vir. Então, são coisas que não fazem o menor sentido. Agora, alguns tentando exaltar a importância da fé e não da justiça própria, o que é algo bíblico, tentam suprimir a obediência. Não há como ser um discípulo de Jesus sem obediência. Agora, quando falamos da obediência, eu acredito que a gente precisa enxergá-la na perspectiva correta. E a primeira delas, eu acredito que é lembrar o que Jesus falou lá em João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É, realmente, é impossível a gente seguir Jesus e não amá-lo através da nossa obediência, como o versículo que você acabou de citar. Nós sabemos também que o maior mandamento é que nós amemos a Senhor com todo o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força, entendimento. Então, obedecê-lo realmente é a expressão do nosso amor por Ele. E se nós não obedecemos Ele, já quer dizer que a gente também não tem amado como deveria. Quando você era criança, você repetia muito um pedaço de uma música. Eu acredito que além de entender que a nossa atitude de amor nos leva a obedecer, porque certa ocasião eu vi alguém falando não, a gente tem que obedecer por amor, não por medo. Eu falei, exato, a motivação deveria ser amor. Agora, se você não ama, o Senhor aponte e obedece, eu despeço a pessoa, é melhor ter medo, porque a quebra dos mandamentos inevitavelmente vai trazer consequências. Então, uma coisa não muda a outra. A minha motivação deveria ser o amor e não o medo. Agora, se eu não amar por onde obedecer, é melhor ter medo, sabendo que haverá consequências. Mas, obviamente, Deus não quer que a gente caminhe em obediência só debaixo dessa tensão do medo. Em 1 João 5, 4, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. A palavra traduzida ali, penosos, é pesados, não são difíceis de carregar. Eu me lembro quando eu criança, meu pai dava algumas instruções e por amá-lo, por querer vê-lo feliz, eu fazia aquilo de todo o meu coração, eu fazia o meu melhor para poder trazer aquela alegria para o coração dele. Mas também me lembro de alguns momentos quando, às vezes, parecia que a gente estava meio com medo, que ele estava meio bravo e ter que obedecer também não, porque a gente queria muito, mas a gente sabia que ia ter consequências se não fizesse. Mas eu gosto de pensar que o meu amor a Deus, conhecer o coração do pai, ou deixar o coração do pai alegre, me faz fazer aquilo com um sentimento de leveza, com algo que, o esforçar-me para agradar é algo que me faz bem também, me traz prazer por amar tanto o pai. Eu gosto de pensar assim. Uma vez me perguntaram, Deus é bom ou é severo? Eu respondi baseado em Romanos 11, 22, que fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Eu falei, primeiro, ele é os dois. A minha segunda resposta foi, depende. A Bíblia diz, para com os que creram, bondade, para com os que caíram, severidade. As pessoas tentam pintar ou um Deus que é só severo, ou um Deus que é só bondoso. Na verdade, a bondade ou a severidade nós vamos conhecer dependendo da nossa atitude, do nosso comportamento. Andar na obediência vai nos fazer conhecer a bondade de Deus. Andar em desobediência vai nos fazer descobrir a severidade de Deus. Mas o ponto final, e para a gente arrematar, eu gostaria que você falasse algo, Isairo. Eu acho que tem a ver com a recompensa. Jesus está falando sobre ser considerado menor ou ser considerado grande no reino dos céus. O foco é sempre algo que não é meramente terreno, mas é a eternidade. A gente vê, de acordo com a escritura, que existe uma certa obediência que leva a gente a um outro nível de recompensa. E que a desobediência, no contraponto, também pode diminuir essa certa recompensa. Então, muita gente pensa que ser ambicioso é errado, mas não é. É onde a gente coloca a nossa ambição que, às vezes, é o problema. Então, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina isso, para nos encorajar a buscar ter essas recompensas que são eternas. Então, acho que é algo, eu lembro eu quando criança agora, muitas vezes não era nem o medo, nem só o amor. Mas eu sabia que ia ter um prêmiozinho de eu obedecer. E aquilo servia de encorajamento junto com o amor e também o temor. Então, eu acho que com o coração certo, isso pode sim servir para encorajar a gente. Muito bom. Que cada um de nós possa viver para obedecer, para cumprir a palavra de Deus e honrá-lo através da nossa obediência. Nossa obediência não nos fará merecedores, mas a nossa gratidão pelo favor e merecido deve se manifestar através da obediência. Amém. Amém. Amém.